Amigos, The Riders, Tega Junior, tempo em duas rodas, tempo, né, aí pro final de semana, 1, 2 e 3 de dezembro de 2023, pessoal, assim, ó, rapidamente, sexta, sábado e domingo, esses sistemas que vão estar aí no norte do Uruguai, no caso ainda é sexta, ainda tem bastante, né, até a noite, esse é o mapa de sexta-noite, e o oeste do Rio Grande do Sul com bastante chuva, então a galera que está viajando, saindo por Uruguaiana ou passando entre o sul, né, pelo Uruguai, tem o cuidado que vai ter bastante chuva pela região, no sábado, pode ver que esse sistema, ele fica, né, flutuando pela manhã ainda, trazendo muita chuva pro sul do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai quase toda, então, muita atenção, o restante do Brasil quase nada de chuva pela manhã, durante o dia, esse sistema se distribui por todo o estado do Rio Grande do Sul, pega um pouco do oeste de Santa Catarina, mais no Paraná, oeste, Mato Grosso do Sul, norte de São Paulo, norte de Minas Gerais, pega um pouco, né, sul de Goiás, pega Tocantins, fronteira ali com Mato Grosso, né, pra então, a parte mais, mais leste do Mato Grosso, a extensão do Amazonas, né, do Rio, também com bastante chuva, e principalmente a região lá de Manaus, que vai atingir, e pegando o resto, é, Rondônia, com volumes não tão grandes, temperaturas acima de 35, todo o nordeste, litoral um pouco mais, né, mais baixo, mas em torno de 30 graus, segundo aos ventos, outra característica é, realmente, esse, essas nuvens espaços que vai atingir a região centro-oeste, mesmo assim, pode haver momentos com mais chuva, ah, e temperaturas no sul, em torno de 30 graus, quer dizer, não bate, vai tá quente, né, ah, final de tarde, então, observe aí, ó, principalmente na região, né, da fronteira, de novo, né, que eu tava falando, né, o oeste, ah, e sudoeste, né, do Rio Grande do Sul, então, a galera que tá viajando aí, pode, né, se cuidar aí, porque vai, vai pegar chuva na estrada, no domingo, no início da manhã, começa a entrar pelo Uruguai, de novo, e pelo oeste de Santa Catarina, do nordeste, que vai em direção a Santa Catarina, e o noroeste do Rio Grande do Sul, alguns volumes com pancadas muito fortes, então, domingo pela manhã, o estado já entra, como eu falei, a plantão do Uruguai, principalmente, livramento pela zona, com grandes volumes de água, chuva, torrencial, vento, pode até se, né, considerar que possa haver, né, granizo na região, na parte da tarde, ele se localiza mais ao norte do Rio Grande do Sul, essa intensidade, pegando já o Santa Catarina, e vai também passar por Santa Catarina, durante, durante todo, né, o restante da tarde, trazendo grandes volumes para algumas regiões da região, no restante do Brasil, limpa São Paulo, limpa Rio, norte do Paraná também limpo, nordeste completamente limpo, e altas temperaturas, 35 para cima, e o restante do Brasil é aquele negócio, né, as chuvas esparsas, um pouco mais intenso, né, essa zona leste do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, pega um pouco também essa região do sul de Goiás, do centro, ali, zona de Brasília, com chuvas um pouco mais intensas, e o Acre também, com um pouco mais de chuva no domingo, e Rondônia, tá ok? Um abraço, um beijo para vocês, e até semana que vem, se Deus quiser.